Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. As mudanças no modelo de exploração do pré-sal estão em discussão na Câmara dos Deputados. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia, que tem essas informações para a gente. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. O plenário da Câmara dos Deputados está discutindo o projeto de lei que retira a obrigação da Petrobras de ser a exploradora única de todos os campos de petróleo do pré-sal, com participação mínima de 30% em cada consórcio. O projeto já aprovado pelo Senado dá a Petrobras a possibilidade de escolher se quer ou não participar da exploração de cada campo de petróleo. O único campo do pré-sal já licitado seguindo esta regra, o chamado regime de partilha, é o campo de Libra na Bacia de Santos. Ele foi licitado em 2013 e a Petrobras lidera o consórcio com participação de 40%. Segundo o presidente da companhia, Pedro Parente, a empresa não tem condições financeiras neste momento de explorar todos os campos de petróleo do pré-sal. O governo também aposta que a mudança nesta regra no regime de partilha pode atrair investidores externos para o setor de petróleo e gás no país. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo La Salve ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Obrigado, Paulo, pelas informações. Em agosto, a produção industrial caiu 3,8% em relação ao mês anterior, interrompendo cinco meses de resultados positivos consecutivos. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços comentou o resultado e afirmou que os trabalhos do Fórum Nacional de Desenvolvimento Produtivo vão ajudar a reverter esses dados. Nós avaliamos com certa preocupação, não tenha dúvida, porque estamos trabalhando e construindo para que os números voltem a crescer. É bem verdade que nós recebemos, a crise que nós recebemos no país estava numa crise muito aguda, muito profunda, e esse sub-tema exportações, melhoria das exportações que foi discutido no fórum hoje, eu penso que poderá contribuir, certamente contribuirá para a melhoria do desempenho da indústria, porque ele vai focar especialmente nas exportações de manufaturados, especialmente na indústria de transformação. E eu quero crer que, para o final do ano, até o final do ano, início do ano, esses números já vão ser melhores. Nós estamos trabalhando de forma bastante intensa lá no Ministério para trazer em até 60 dias um trabalho que está sendo desenvolvido pelos secretários do Ministério de desburocratização, porque muitos temas da burocracia fazem com que o custo do Brasil se eleve, tire a competitividade e diminua também a produtividade dessas empresas e o crescimento dessas empresas. Já as exportações brasileiras continuam em alta. De janeiro a setembro, a diferença entre o que foi exportado e importado, o chamado superávit, ultrapassa os 36 bilhões de dólares. O melhor resultado para o período desde o início da série histórica, em 1989. Só no mês passado, as exportações superaram as importações em quase 4 bilhões de dólares. O agronegócio representou cerca de 40% das vendas no mercado internacional, impulsionado principalmente pela soja e carne. Mas os produtos industrializados também vêm se destacando, com vendas significativas de aviões e automóveis brasileiros. Em setembro, houve aumento no preço dos produtos exportados. Chamou a atenção um aumento dos preços dos bens exportados. Aumentou mais de 2%. Isso não ocorria desde novembro de 2014. Então, tivemos um aumento do preço do minério de ferro, principalmente. Tivemos um grande volume de petróleo embarcado também. Isso tudo ajuda no resultado do mês. A Organização Mundial do Comércio disse que o Brasil ganhou maior relevância em 2016 por vender mais mercadorias e importar menos em 2016. Entre as grandes economias, o país foi o que mais aumentou as exportações e o que mais reduziu as importações. De janeiro a setembro, o saldo positivo foi de mais de 36 bilhões de dólares, o maior da série histórica. A previsão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é que a balança comercial brasileira fecha o ano com um superávit entre 45 e 50 bilhões de dólares. Um recorde. Para este economista, o aumento das exportações contribui para aquecer a economia. O país pode ser tratado como a gente trata uma empresa. É melhor vender mais, entrar mais dinheiro do que sair, do que comprar mais. Então, nós estamos vendendo com sobra, nós estamos vendendo com lucro. Isso significa que nós temos tendência de ter as nossas finanças equilibradas. E as empresas exportadoras contam com um programa que devolve parte do valor exportado em produtos manufaturados via créditos do PIS e do COFINS. É o Regime Especial de Valores Tributários para Empresas Exportadoras. Hoje, o chamado reintegra está no patamar mínimo de 0,1%. Na última semana, o Conselho da Câmara de Comércio Exterior anunciou a elevação da alíquota para os próximos dois anos. Tornar o produto brasileiro mais competitivo lá fora. Este é o objetivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários, o REINTEGRA. A medida devolve às empresas parte do faturamento das exportações de artigos manufaturados, aqueles produzidos à mão ou por máquinas. Hoje, o retorno é de 0,1%. O Conselho da Câmara de Comércio Exterior decidiu que vai manter o aumento do índice do REINTEGRA para 2% em 2017. Já para 2018, o aumento será de 3%. O objetivo central é a gente garantir a sustentabilidade fiscal da dívida pública brasileira. Se a empresa já sabe que quando ela for exportar aquele produto, ela vai ter um retorno de 2%, no caso, em 2017, ou de 3% do valor das exportações, aquilo para ela já funciona como um incentivo. A gente quer recuperar o nosso espaço perdido no passado. E o REINTEGRA vai ajudar por quê? Porque ele vai retirar custo do produto exportado. A participação das exportações brasileiras no mercado mundial, hoje, é de cerca de 1%, segundo a Associação de Comércio Exterior. Para os especialistas, medidas como o aumento do índice do REINTEGRA são fundamentais para acelerar o crescimento da economia. A exportação é a única forma de nós gerarmos atividade econômica interna, gerarmos emprego e, principalmente, gerar divisa na exportação. Então, é a única forma que tem. O Brasil tem que aproveitar porque nós estamos fora do mercado e vendo o desemprego no mercado interno aumentar e as exportações caírem. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.